Bom dia a todos que nos assistem pelo YouTube. Nós estamos aqui para iniciar os trabalhos de hoje, dia 4 de 6 de 2021, do 17 Simpar. E tenho o prazer de estar hoje aqui para apresentar aqui o professor Vasco Freitas, da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Porto, de antemão, muito obrigado, professor, pela sua presença. É uma honra a sua presença aqui para dar essa palestra aqui no nosso evento. O professor Vasco vai falar sobre o diagnóstico e a definição da metodologia de intervenção teatro no Porto dos anos 40. Professor, por favor, professor Vasco, se quiser complementar o seu currículo, o senhor pode falar e a palavra toda é sua. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom dia a todos que estão-nos a seguir. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer à Comissão Organizadora do Simpar 2021 por este convite. É para mim uma honra e é um privilégio estar à distância, a falar do Porto, para o Brasil, para a Fortaleza, sobre o património e sobre a reabilitação. Queria agradecer também as palavras do professor Alexandre Bertini, só para dizer que é sempre para mim um enorme privilégio esta cooperação, este diálogo com o Brasil. Felizmente já tive o privilégio de estar muitas vezes no vosso país. Neste momento a pandemia obriga a alguma prudência. Estou seguro que a médio prazo tudo vai voltar à normalidade, mas ainda estamos numa fase em que ainda não acabou e é preciso a maior das prudências. Muito obrigado a todos. O que eu teria hoje para apresentar, neste cerca de 30 minutos, é a importância do diagnóstico e da metodologia de intervenção quando estamos a reabilitar património. Eu sou professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto há 40 anos, há muito tempo. Tenho também o privilégio de ter alguma atividade profissional, de atividade de consultoria. Eu vou procurar, nesta intervenção, fazer uma ligação entre aquilo que é a importância do conhecimento científico, por um lado, e por outro lado, a prática profissional. O diagnóstico é decisivo quando se reabilita o património. E o diagnóstico é importante para se definir uma metodologia. Como se vai fazer? Como se vai intervir? Só que é um exercício complexo. É um exercício que necessita de envolver vários técnicos com formação diversa e eu escolhi para hoje abordar um teatro no Porto, o Coliseu do Porto, um edifício dos anos 40, para fazer uma reflexão correspondendo a um trabalho que desenvolvi e coordenei nos últimos anos. O Coliseu do Porto é um edifício projetado no final dos anos 30. A obra foi realizada durante a Segunda Grande Guerra Mundial. É um teatro com valor patrimonial. É evidente que ao fim de 80 anos, este teatro celebra este ano 80 anos da sua construção, é necessário olhar para este edifício e encontrar uma resposta técnica que tem a ver com engenharia, com engenharia de construção, com engenharia estrutural, com engenharia mecânica, com engenharia eletrotécnica, com arquitetura e, portanto, eu iria mostrar aquilo que foi feito para poder refletir sobre este edifício. Vou procurar dizer qual foi a abordagem metodológica, uma equipa multidisciplinar que esteve envolvida, que teve que caracterizar o edifício, fazer a sua inspeção, fazer um conjunto de ensaios, encontrar uma resposta para os problemas do edifício propor uma solução, a solução tem o seu custo, o que é muito importante para o decisor técnico-político tomar um sentido para a reabilitação, do tempo necessário para fazer os estudos, para fazer uma abordagem correta e, finalmente, uma breve conclusão. Metodologia de abordagem. Um projeto de reabilitação tem várias fases. Eu vou centrar-me na primeira fase, que é a importância de elaborarmos um estudo diagnóstico, de propormos soluções e de quantificarmos custos. Só depois dessa primeira fase e em diálogo com a entidade municipal, com os membros de governo responsáveis pelo edifício ou mesmo pela entidade privada responsável pelo edifício, estamos em condições de passar para o projeto. O resto conhecem, são as várias fases até chegarmos à conclusão da obra. Hoje, nesta intervenção, eu iria centrar-me no estudo de diagnóstico. Quando se faz um estudo de diagnóstico, há perguntas que é necessário fazer. Que informação precisa o projetista? Que meios de diagnóstico deve utilizar? E estas perguntas têm que ter uma resposta. E a resposta terá de vir de uma equipe multidisciplinar. Neste caso concreto, havia especialistas, eu tive o privilégio de coordenar este estudo, havia especialistas de construção higrotérmica, especialistas de arquitetura, arquitetos, especialistas em estruturas, especialistas em acessibilidades, aquilo que se construía nos anos 40 não tem as mesmas exigências de acessibilidade que temos hoje, engenheiros eletrotécnicos por causa das instalações elétricas e telecomunicações, engenheiros mecânicos por causa da temperatura, caudal de ventilação, ar-condicionado, engenheiros de instalações hidráulicas por causa das instalações sanitárias. Ter, podia ser necessário até uma equipe mais vasta, historiadores, arqueólogos, se houvesse escavações, no património é necessário esta visão abrangente. Eu tive o privilégio até uns meses atrás de ser o presidente do GECORPA, que era um grêmio do património em Portugal, onde se cultiva esta ideia. Só uma visão multidisciplinar permite ter sucesso. Então, quando se elabora um estudo diagnóstico, qual é a sua estrutura? A estrutura normalmente tem um aspecto clássico, que é caracterizar o edifício, fazer a sua inspeção construtiva, paredes, coberturas, fachadas, pavimentos, haver uma proposta de reabilitação arquitetónica, preservando o imóvel, preservando o edifício, a questão das acessibilidades, que hoje em Portugal é obrigatória e é importante em edifícios com valor patrimonial, quer para os atores, para os artistas, quer para o público, garantir essa acessibilidade, a inspeção estrutural, vão ver a magnífica cobertura que o colega por São Paulo Costa esteve envolvido nessa inspeção estrutural, a questão dos equipamentos, a questão da ventilação, o estudo diagnóstico pode recomendar elaborar estudos complementares, os estudos até o início da obra têm que ser calendarizados, para se poder tomar uma decisão estratégica, neste caso, quem vai financiar esta obra, que é uma obra avultada, obriga a dispormos de uma estimativa orçamental para se poder tomar uma decisão, e depois, se há riscos de não intervir de uma forma imediata, eles devem ser assinalados. E foi feito um documento bastante longo, com muitas peças desenhadas, com uma parte escrita longa, e com dezenas de peças desenhadas para ter o tal programa que permita reabilitar o edifício. Então, há que caracterizar o edifício. E para caracterizar o edifício é preciso conhecer um pouco a sua história. Estamos na primeira parte do século XX, havia um jardim e resolveram na cidade do Porto criar um grande teatro, o maior teatro da Península Ibérica dessa época, dos anos 40. E os desenhos disponíveis são normalmente desenhos muito simples. Estou a mostrar-lhes desenhos do arquivo onde havia na Câmara Municipal do Porto informação disponível sobre os alçados. O alçado principal é um edifício emblemático, tem uma torre que permite ter uma ótima leitura da cidade do Porto e associado ao teatro, havia um pequeno edifício anexo ligado à fachada. Era necessário ter acesso às plantas. O que é que era a concepção original? Se o edifício tem valor patrimonial, não se pode fazer tudo. Há que preservar, há que com certeza criar mais condições de conforto, mais condições de acessibilidade, mais elevadores, eventualmente, mas sem descaracterizar o edifício. E é importantíssimo na recolha arquivista, nós fomos ao arquivo do Porto, a licença era de 1940, avaliar, por exemplo, a cobertura. É um vão enorme desta sala, havia aqui uma cobertura metálica e uma cobertura de madeira, mas os desenhos, os desenhos aprovados, os desenhos aprovados de 1940, eram desenhos simples, muito importantes para interpretar o edifício, mas eram desenhos feitos à luz da época. Era todo desenho feito à mão, com uma enorme simplicidade. Mas qual era a estrutura desta cobertura? O que é que nós tínhamos que avaliar? A história do edifício é importante porque em 1996 houve um incêndio que destruiu o palco do Coliseu do Porto e, portanto, foi necessário fazer uma reconstrução completa da cobertura e do palco, que é uma área muito importante, um teatro com estas características que têm mais de 4 mil lugares quando está com a sua lutação plena, a história do edifício, as intervenções no edifício são extremamente importantes. O Coliseu do Porto chegou em 1920 com espetáculos, muitas vezes a sala plena, antes da pandemia com espetáculos sucessivos, um teatro emblemático do Porto com concertos de personalidades, muitas delas vindas também do Brasil, para poder atuar na sala, mas o edifício foi envelhecendo, as coberturas foram tendo pequenas alterações ao longo do tempo e, portanto, é necessário perceber que edifício temos hoje, que edifício foi feito no passado para poder encontrar uma resposta. E para isso é necessário fazer uma inspeção cuidada, efetuar um conjunto de medições, realizar um diagnóstico, vou começar pela envolvente, pela parte da hidrotérmica. Quando se estuda um edifício com estas características, a cobertura ou as coberturas são fundamentais. A fachada principal e as fachadas laterais são extremamente importantes. Quando há problemas de umidade, as águas pluviais são decisivas. Do ponto de vista hidrotérmico, as coberturas, as fachadas, os rãos envidraçados e as águas pluviais são decisivas e muitos outros aspectos que eu não teria tempo de abordar nestes 35 minutos com todo o detalhe. Vamos, então, à hidrotérmica, à envolvente. É necessário fazer um conjunto de medições e sondagens. Vou dar um exemplo. Esta sala, quando foi construída na década de 40, em período da Segunda Grande Guerra Mundial, num período muito curto, num período extremamente curto, extraordinário como construíram tão rápido, não havia os mecanismos de controle da temperatura que hoje temos. É natural que nos pisos mais elevados, no verão, seja um pouco mais quente e no inverno, até a sala estar com conforto, ela é um pouco fria. posteriormente, na década de 80 e de 90, foram sendo colocados alguns equipamentos mecânicos de controle do ar. Mas para que 4 mil pessoas dentro de uma sala é necessário caudais muito grandes. A ventilação natural, extremamente bem pensada, hoje não dá o conforto total. Por isso foram feitas medições. Foram sendo colocados sensores em vários sítios para poder caracterizar o clima com a sala em funcionamento, caracterizar a sala em condições de serviço. Equipamentos muito simples que hoje podemos ligar via wireless aos nossos computadores ou que podemos pura e simplesmente com um cabo introduzir um cabo e fazer a leitura do último mês, do último meio ano das condições de temperatura e de umidade relativa. E somos capazes de poder interpretar esta informação. A mesma coisa se vai passar do ponto de vista estrutural. Não sobre a madeira temos hoje capacidade de poder medir e interpretar. temos a capacidade de medir e fazer a interpretação. Sem essa medição o diagnóstico é mais difícil. E depois temos coisas muito básicas por exemplo sondagens das águas polviais como é que elas estavam a funcionar ou das coberturas como é que funciona a cobertura do edifício. O que foi feito foi o recurso a fotografia aérea por drone. O drone fez o varrimento horizontal no sentido A e no sentido perpendicular B e foi possível levantar as coberturas com todo o detalhe transformando essas fotografias numa planta que com uma escala muito reduzida nos permite avaliar como é que se fazia a drenagem das águas polviais e dos corpos que foram criados ao longo do tempo dos espaços que foram criados ao longo do tempo para poder colocar equipamentos mecânicos. E temos então coberturas muito diversas mas o levantamento por drone foi decisivo porque permitiu levantar a cobertura do palco reabilitada na década de 90 e perceber que tínhamos diversas coberturas com características muito diferentes para as quais teríamos que dar uma resposta técnica necessariamente diferente. Tínhamos 15 coberturas diversas. Coberturas em painéis de fibrocimento com amianto coberturas metálicas coberturas de sanduíches coberturas em terraço coberturas com telho tínhamos 16 tipos de cobertura neste edifício e o levantamento drone é algo que hoje é possível inovador e muito fácil porque nos permite medir a um programa de leitura dessas fotografias que são justapostas que são juntas umas às outras e nos permitem levantar esta planta a uma escala adequada. Coberturas diversas soluções diversas por exemplo esta cobertura era uma cobertura que tem amianto e que está muito frágil ao fim de muitos anos foi-se degradando as zonas de cobertura em telha são tratadas diferentemente as coberturas em painéis sanduíches também têm que ser tratadas de uma forma diversa e uma cobertura que tem um painel metálico lã mineral e uma tela também têm que ser tratadas de formas diversas e se temos água para segurança contra incêndio nós temos também que integrar os aspectos de segurança contra incêndio que são também muito importantes nestes edifícios como as coberturas em terraços que são acessíveis que estão aqui adjacentes são o hotel e portanto temos que encontrar essa resposta diferenciada e estas coberturas vão permitir depois ter o acesso à torre como vão ver a seguir e nos equipamentos os equipamentos estão desintegrados nós temos que os integrar de uma forma mais adequada e as coberturas têm imensos atravessamentos como é que eles se podem materializar no futuro e as águas pluviais vão ter que ser conduzidas mas para uma área tão grande como este teatro há que encontrar uma resposta muito adequada temos metros e metros de algerosos ou caleiras temos soluções muito diversas que temos que encontrar uma resposta e há que fazer o levantamento da rede de drenagem de águas pluviais um exercício extremamente complexo porque ao longo do tempo foram sendo efetuadas alterações construtivas e alterações na própria cobertura algumas ligações de caráter mais deficiente que a reabilitação teria que poder resolver levantar envolvente caracterizar envolvente é decisivo para depois podermos fazer uma planta que nos diga perdão que nos diga a rede drenagem de águas pluviais hoje é esta e foi-nos quase impossível sem fazer ensaios muito destrutivos fazer esse levantamento completo há um ou outro aspecto que ainda ficou para levantar numa fase seguinte do estudo mas temos que perceber onde estão os tubos de queda como é que se faz a drenagem de uma área tão grande como é o caso do Coliseu do Porto claro que depois há que fazer outras abordagens para além da envolvente por exemplo os revestimentos esta magnífica sala que tem uma cobertura de madeira e gesso tinha uma ou outra fissura que é necessário levantar e caracterizar porque este teatro funciona por exemplo no período de Natal com um circo com aparelhos que são suspensos à cobertura alguns deles com ações dinâmicas e foi feito um estudo dinâmico quando o circo no Natal de 2018 estava em funcionamento para avaliar o efeito das cargas dinâmicas na estrutura desta cobertura ou se há um ou outro aspecto degradado que há que restaurar em reabilitação por vezes há que fazer operações de restauro significa repor a situação original nós temos que encontrar essa resposta claro que a estrutura é absolutamente decisiva e foi feito pelo professor Níbal Costa um colega especializadíssimo que conhecem provavelmente é um professor de grande relevância em Portugal o estudo diagnóstico estrutural foi preciso avaliar como estava a estrutura de madeira que era uma estrutura magnífica que suportava a cúpula do coliseu apoiada numa espécie de um chapéu metálico que suspendia esta cobertura de madeira para isso o que é que foi feito um levantamento geométrico para sabermos a dimensão das peças para poder depois recalcular e o professor Níbal Costa consegue avaliar se pode ou não aproveitar esta estrutura estão a ver aqui o elemento central onde está a iluminação que pode ser desmontada para substituir as lâmpadas há uma cobertura de madeira a ventilação fazia-se naturalmente na cota mais alta originalmente em 1940 e depois temos uma estrutura metálica que foi toda ela caracterizada mas no que se refere à estrutura de madeira era importantíssimo perceber qual era o seu comportamento é preciso medir o que fez o professor Níbal Costa e tive o privilégio de fazer a cornação deste trabalho foi de poder compilar a informação de todas as especialidades e no caso da estrutura utilizou-se uma técnica de ensaio que se chama registógrafo que permite pegar numa agulha e poder inseri-la nas peças de madeira sem provocar degradação e em cada ponto temos o respectivo resultado que nos permite dizer qual é o estado de conservação daquela peça daquela peça a madeira não apresenta sinais de podridão e apresenta uma resistência com determinadas características e portanto depois foi necessário avaliar a ventilação natural que se fazia no passado os elementos mecânicos que estavam na cobertura a cobertura de fibra ao cimento não havia isolamento térmico aos da época mas havia um excelente sistema de ventilação natural que tinha sido pensado mas estes elementos metálicos uma estrutura muito esbelta muito interessante tinham que ser caracterizados a inspeção visual é importantíssima o saber da experiência também é importante o saber científico é necessário para os modelos de cálculo a medição é decisiva para caracterizar o seu comportamento e portanto foi feito um levantamento estamos a falar de diagnósticos não é projeto é um diagnóstico saber o que é que lá temos além da estrutura metálica e da estrutura de madeira havia peças de botão armado a torre do coliseu aquela peça mais alta que na sua cota mais alta permite uma leitura panorâmica da cidade foi feita em botão armado com botão armado dos anos 40 em que o botão não tinha as características de durabilidade que hoje tem por outro lado o recobrimento dos varões não era o ideal à luz da época estamos em 1940 numa obra feita em dois anos este magnífico teatro que foi feito em menos de dois anos e portanto significa que à luz da época com o conhecimento disponível o recobrimento não era o recobrimento atual então havia uma degradação destas peças de botão armado é preciso reabilitar é preciso medir inspecionar e encontrar uma resposta estamos a falar desta estrutura que tem uma altura muito significativa e que permite um acesso panorâmico será esse o programa proposto por outro lado as acessibilidades hoje em Portugal é obrigatório garantir acesso a espectadores e artistas mesmo que tenham mobilidade reduzida não eram as comunicações horizontais que constituíam um problema elas eram magníficas são magníficas estão em excelente estado de conservação mas há um problema nas comunicações verticais não havia tanta preocupação com elevadores até porque eles não existiam com tanta facilidade não havia tantas preocupações com pessoas de mobilidade reduzida e o que foi feito foi um estudo dizendo o que é que se exige hoje e o que é que se deve corrigir para satisfazer de uma forma mais equilibrada as necessidades de acessibilidade quanto custa? custa muito ou custa pouco? é prioritário ou não é prioritário? e portanto foi feito um estudo dizendo eu tenho condições de garantir acessibilidade à plateia mas não tenho condições de garantir acessibilidade aos outros pisos e os artistas também têm que ter acessibilidade e para isso há que encontrar comunicações verticais adequadas o edifício era um bocadinho desconfortável no verão em certos períodos de verão em certas noites de verão em certas tardes de verão o edifício no início dos espetáculos nem sempre tinha a temperatura ideal e então foi-se estudar o que é que foi feito na década de 90 inicialmente não havia sistemas mecânicos havia só aquecimento e portanto é preciso desmontar o castá para poder encontrar uma resposta no que se refere ao AVAC à ventilação e ao ar condicionado e sabemos que esse levantamento é muito complexo e muitos destes equipamentos ficam obsoletos porque ao longo do tempo há a sua degradação e esse levantamento é difícil mas é imprescindível para se tomar uma decisão do que é que sai e do que é que fica e o que foi feito ao longo dos tempos normalmente não é muito coordenado e chegou-se à conclusão o professor Neves dos Santos o professor José Luís Alexandre meu colega que fez a parte do AVAC engenheiro mecânico que era necessária uma nova instalação sem um diagnóstico preciso não estávamos em condições de tomar esta decisão já na parte elétrica foi outro colega um colega eletrotécnico o professor Neves dos Santos que foi avaliar e muitos dos quadros já tinham sido substituídos e estavam em muito bom estado mas na cobertura havia um conjunto de elementos que no que se refere a segurança há sempre duas abordagens a da segurança e a da funcionalidade segurança funcionalidade e era preciso avaliar estes dois riscos e fazer pequenas alterações e este estudo diagnóstico permite fazer propostas por outro lado há necessidades atuais hoje que são diferentes as do passado que é necessário atualizar então foi feito este diagnóstico global que eu lhe expliquei em poucos minutos mas isto foi um trabalho de bastantes meses de uma equipa muito vasta para podermos perceber o que é que lá está para sabermos o que é que se deve propor então do ponto de vista arquitetónico o arquiteto Nuno Valentim que também é professor na Faculdade de Arquitetura do Porto que colaborou neste projeto e é esta interação entre engenheiros diversos e arquitetos dissemos não, é preciso encontrar se calhar uma nova iluminação vai-se conservar a fachada ela tem valor patrimonial mas pode-se utilizar estes vidros magníficos para ter nova iluminação ou painéis informativos para uma sala de espetáculos com tanta importância como é o Coliseu do Porto e que isto deve ser integrado no projeto de arquitetura construção que vai ser feito por outro lado há que encontrar a informação mais dinâmica hoje a informação é dinâmica não é estática e esta fachada preservando-a era possível melhorá-la permitir o acesso e permitir o acesso não conseguem ver esta cota alta através desta torre para poder dar dinâmica a esta sala não é só espetáculos as matinés como espetáculos noturnos mas também durante o dia permitir o acesso o Porto tem ou tinha antes da pandemia um número imenso de visitantes era uma cidade em que o turismo era fundamental para a atividade económica e para a reabilitação e portanto a componente turística seria decisiva e depois criar o acesso dos elevadores e portanto há um conjunto de desenhos diagnóstico não é projeto é diagnóstico é um diagnóstico em que do ponto de vista metodológico dizemos o que se deve fazer por exemplo permitir um elevador chegar a esta plataforma a este terraço e depois ter acesso à cobertura e isso obriga a corrigir todas as coberturas não acessíveis como no interior da sala é necessário encontrar novas comunicações verticais é necessário ter acesso para artistas com modalidade reduzida atualizar as instalações sanitárias etc etc e portanto há uma proposta há um master plan há uma capacidade de propor uma solução arquitetónica compatível com as necessidades da engenharia eu sou engenheiro civil mas sem a arquitetura e sem outras especialidades da engenharia provavelmente não teríamos capacidade de fazer uma proposta tão abrangente por exemplo instalações sanitárias de um lado e instalações sanitárias do outro que não existiam e que está um espaço físico para essas instalações por exemplo os elevadores a capacidade de os poder integrar no edifício por outras palavras para se poder estimar um custo é preciso ter um diagnóstico bastante completo para poder estimar esse custo e nestes minutos finais eu não queria deixar de falar do AVAC é preciso introduzir AVAC o AVAC exige condutas enormes este teatro não tinha o caudal de ventilação necessário haverá então que colocar a diferentes cotas a admissão de ar e a climatização do espaço mas para isso é necessário novas áreas técnicas este masterplan propõe as áreas técnicas para poder integrar que tem depois a engenharia civil que tem a ver com a construção de zonas técnicas para integrar os vários equipamentos por baixo da plateia era necessário uma ampliação e zonas técnicas que estão marcadas aqui tudo isto foi definido e quantificou-se mas sobretudo a grande dificuldade era numa sala com estas características poder integrar a admissão da área em grelhas que já existam ou em espaços técnicos disponíveis e este exercício é um exercício muito complexo em edifícios de valor patrimonial como este teatro e para terminar não queria de maneira nenhuma ultrapassar o tempo disponível até para deixar ficar alguns minutos para debate se o professor Alexandre assim entender eu diria que é decisivo estimar um preço um diagnóstico que não tem estimativa orçamental não permite uma decisão técnica estratégica ou política e fazer um orçamento é um exercício de uma grande complexidade vamos ter que medir o edifício mas não podemos orçamentar sem ter noção de qual é a área e a solução que queremos para cada uma das áreas eu só tenho aqui alguns valores por exemplo as coberturas podem custar cerca de um milhão de euros já não me recordo bem mas eu penso que a relação euro real será de 4 ou 4,4 qualquer coisa é multiplicar por 4 este valor estamos a falar de obras muito significativas reabilitar as fachadas custa mais de um milhão de euros e portanto esta informação tem que ser dada com toda a clareza para que o dono da obra possa ter um instrumento estratégico que tem uma componente técnica e que tem uma componente financeira e depois não esquecer que a seguir ao diagnóstico vai haver projetos e vai haver fiscalização e vai haver uma verba que é necessário prever para um anteprojeto um projeto de execução um acompanhamento de obra e uma fiscalização entendendo por fiscalização o controle técnico e financeiro dos trabalhos mas não termina aqui na estimativa orçamental o diagnóstico é necessário calendarizar os políticos ou os donos da obra têm sempre vontade em fazer algo rápido algo que seja visível ao fim de pouco tempo e nestes casos não importa se é para este edifício ou se é para outro eu diria depois de concluído o estudo diagnóstico que é este instrumento que eu estou a descrever seria talvez importante fazer um estudo acústico ou não fazer um estudo de segurança contra incêndios ou ele já está disponível fazer sondagens complementares e preparar um programa para lançar um concurso para poder depois fazer o anteprojeto e o projeto de execução isto precisa de tempo o projeto depois tem que ser licenciado é preciso tempo para se poder depois adjudicar é preciso tempo como isto é património eu vou utilizar a palavra do Brasil tombado nós dizemos património classificado é necessário dialogar com a entidade do património para poder perceber e depois é preciso fazer uma obra a sala vai ter que ser interrompida é necessário cancelar os espetáculos durante algum período tudo isto tem que ser estudado com muita cautela e é preciso alguma experiência do ponto de vista de coordenação das várias tarefas para podermos levar a obra a Bom Porto e vou então terminar com duas ideias muito simples o património merece uma enorme atenção sou muito sensível à preservação da herança cultural não importa se é um grande teatro se é um edifício como temos no Porto do século XIX XVIII XVII ou XVI ou se é património do século XX no Brasil tem património relevantíssimo do século XX que vão ter que reabilitar e que tem valor patrimonial estou a imaginar as obras magníficas dos grandes arquitetos brasileiros não é só em Brasília não é só no Rio não conheço tão bem a cidade de Fortaleza porque nunca estive aí mas na cidade que eu tive o privilégio de visitar há património tão armado em concreto peço desculpa património em concreto que é necessário reabilitar e portanto é preciso conhecimento técnico nós publicamos um livro tive o privilégio de coordenar um livro de apoio ao projeto de edifícios antigos que no Brasil podem ser menos relevantes mas há cidades brasileiras com edifícios muito interessantes do século XX do fim do século XIX cuja reabilitação desses centros históricos merece uma reflexão técnica se por curiosidade quiserem consultar esta publicação ela tem imensa informação e mesmo para terminar eu diria reabilitar património é um exercício muito complexo nós não podemos sair pela porta pequena desse desafio temos que olhar para as suas várias vertentes ter uma visão holística uma visão global para poder ser precisos do ponto de vista técnico ser rigoroso do ponto de vista financeiro e termos a capacidade do ponto de vista patrimonial de não destruir aquilo que foi feito de muito relevante no passado porque faz parte da nossa história faz parte das gerações passadas e será absolutamente decisivo para as gerações futuras muito obrigado pela atenção dispensada Obrigado parabéns professor Vasco foi realmente foi uma grande aula que nós tivemos do senhor muito obrigado mesmo e a gente percebe a necessidade dessa é multi capacidade são vários profissionais de várias áreas quer dizer um profissional só teria que ser realmente coordenado por uma pessoa que tivesse realmente essa visão holística da coisa então é fundamental acho que o senhor falou muito nisso e eu acho muito importante porque na maioria das vezes as pessoas vão fazer uma reabilitação e só enxerga para a estrutura para a ovenaria e esquece do do todo da visão que tem que ter eu acho que aí foi bem colocado e eu parabenizo pela aula que tivemos bem tem algumas perguntas aqui eu vou fazer aqui a pergunta do senhor Ezequiel ele não está aqui conosco agora mas ele mandou aí uma perguntinha e bem interessante que eu também me interessei pela pergunta e pela sua resposta em relação às intervenções em paredes maciças de ovenaria de tijolos quais informações são necessárias para caracterizarmos esse fenômeno temos que recorrer ensaios experimentais em laboratório e aí eu já complementaria quais foram os que realmente vocês fizeram nesse levantamento Muito obrigado pela pergunta que acaba de fazer quando estamos a falar de ovenarias é diferente se estamos a falar de ovenarias de preenchimento de estruturas de concreto ou se estamos a falar de ovenarias resistentes ou se estamos a falar de ovenarias noutras circunstâncias no caso deste edifício ele tinha alvenarias na envolvente algumas delas eram em tijolo que estavam confinadas pelo concreto e quando nós temos as alvenarias confinadas pelo concreto o concreto normalmente tem retração alvenaria nos primeiros cinco anos até tem expansão estas alvenarias eram antigas essa expansão já se tinha dado e portanto está ali um painel que normalmente funciona corretamente quando estamos a tratar de alvenarias que não estão confinadas e no património do século XX começaram-se a fazer alvenarias que não estavam confinadas isto é que o tijolo está livre é preciso muita cautela para se poder avaliar a instabilidade e o movimento que as próprias alvenarias apresentam normalmente em alvenarias confinadas não há grandes ensaios a realizar neste caso fomos só recolher alguns amostras de alvenaria que era visível na torre do Coliseu pela ação dos sais havia alguma degradação e verificava-se que alguns desses painéis teriam que ser corrigidos mas podiam ser mantidos porque era tijolo perfurado tijolo perfurado significa que tem pouca quantidade de água do ponto de vista de alvenarias de tijolo essas são as preocupações quando são alvenarias de pedra e este edifício tem alvenarias de pedra há imensos ensaios que podem ser feitos para avaliar a sua resistência mecânica para podermos perceber quais são as cargas a que estão sujeitos normalmente são paredes bastante espessas e têm cargas relativamente baixas os colegas das estruturas eu não sou estruturalista eu sou especialista em construção umidade térmica em edifícios e portanto os colegas das estruturas fazem vários ensaios de caracterização mecânica para poder avaliar as cargas e se é um aumento de cargas isso tem que ser tido em atenção Obrigado professor a próxima pergunta é do Lucas Francisco Lucas e Oliveira Freire pergunta o seguinte na intervenção em construções históricas tradicionais que possuem diversos materiais construíntes deve ser realizada em laboratório quanto ao comportamento higrotérmico muito obrigado também por essa pergunta eu diria que pode ser realizada em laboratório ou em situ no caso desta cobertura ela não tem não tinha originalmente isolamento térmico mas quando se passa a colocar isolamento térmico nós passamos a ter riscos de condensação isto é sempre que se cria um gradiente de temperatura por uma camada que isola termicamente sobretudo em coberturas e o isolamento das coberturas tanto é válido em climas mais moderados e mais frios como é o caso do Porto ou de Portugal como é válido em várias regiões do Brasil por causa da proteção do calor portanto o isolamento térmico é sempre fundamental mas quando isolamos termicamente nós passamos a ter problemas de umidade porquê? porque quando temos quatro mil pessoas dentro de um teatro como este cada indivíduo cada ser humano produz cerca de em espetáculos tranquilos cerca de 80 gramas de vapor de água por hora se for um espetáculo rock produz muito mais de 80 gramas de vapor de água por hora e é necessário que nós tenhamos em atenção a difusão de vapor o vapor que vai atravessar os elementos construtivos e no passado tudo isto era muito simples porque o ar podia entrar por esta zona por estes vários círculos centrais e saía depois pela cobertura ao fazermos uma sanduíche que seja mais isolada nós passamos a ter problemas de caráter hidrotérmico problemas de umidade que devem ser tidas em atenção e portanto há medições em sítio que podem ser efetuadas para poder avaliar os riscos e para poder prever medidas para mitigar o problema o que foi feito nesta sala não repararam com certeza numa fotografia que eu mostrei não havia uns ventiladores nesta zona central e porque havia problemas de condensação que faziam umidificar o gesso havia de vez em quando gotículas de água que caíam neste gesso desta cúpula e foi feita umas aberturas para facilitar o processo de ventilação e de transporte de umidade 4 mil pessoas a produzir 100 gramas de vapor de água por hora 4 mil vezes 100 é só fazer a conta para verificar os enormes litros de água que estão a ser produzidos por hora nesta sala que vão ter que sair e os materiais têm que estar preparados para resistir a essa solicitação pode ser necessário por exemplo retirar uma amostra de gesso para ver qual é a sua hidroscopicidade saber se ele absorve muito ou pouco as moléculas de água e para perceber qual é a influência que essa umidade tem no desempenho de materiais como gesso professor mas complementando até a pergunta de Lucas esses estudos foram feitos antes da pandemia não seria um estudo seria necessário um estudo complementar agora que a gente vivenciou tudo isso em função da pandemia e de outras pandemias que possam vir como é que fica essa sala de espetáculo com 4 mil pessoas com a possibilidade de transmissão isso vai ser feito com algum outro estudo ou alguma outra intervenção agradeço também a pertinência e a importância da pergunta que o senhor acaba de fazer porque nós fomos estimar o caudal que esta sala tinha face às condições de qualidade do ar interior pré-pandemia e mesmo pré-pandemia nós chegamos à conclusão de que a sala tinha 4 vezes menos caudal do que o caudal necessário para assegurar a qualidade do ar interior isto é preocupante nós temos uma noção que dependendo das regras mas são precisos cerca de 15 a 25 metros cúbicos por hora e preocupante para poder garantir a qualidade do ar interior e fomos fazer estudos e verificamos que hoje pode-se medir o caudal com alguma facilidade em salas grandes como estas é mais difícil podemos medir o caudal de ventilação podemos comparar com as exigências funcionais em função do público admitido em cada espaço e mesmo pré-pandemia chegamos à conclusão de que o caudal não chegava e é por isso que nós propusemos um novo sistema de ventilação que garanta essa qualidade do ar mas a pergunta que colocou é extremamente pertinente neste momento vai haver uma obra no próximo dia 9 nesta sala mas que está com uma lotação muitíssimo reduzida neste momento já é possível novos espetáculos de novo há poucos dias porque tivemos uma crise muito grande de Covid felizmente há dois meses que praticamente não há mortes diárias há duas, três, quatro mortes diárias o que para 10 milhões de habitantes é relativamente pouco mesmo assim incomparável com a dimensão do Brasil como é evidente é preciso ter esta proporção mas como houve uma melhoria já é possível ter espetáculos e provavelmente são 25% da sala que é ocupada e portanto só para explicar que vai ser necessário no futuro perspectivar é natural que no projeto de execução se possa ter em atenção caudais diferenciados que foi esta a nossa proposta isto é se a sala está meia cheia cheia ou parcialmente ocupada a população o público que vai estar na sala é diferente e podemos ter um sistema de ventilação de velocidade variável com caudais variáveis para poder ajustar e provavelmente quando a sala tiver os tais lotação máxima que são todas estas galerias ocupadas o que acontece em alguns espetáculos é necessário rever e equacionar novos caudais eu não sei responder essa pergunta que é muito pertinente mas é muito natural que o Covid vá obrigar exigências de ventilação de qualidade do ar e que tenhamos que perspectivar no futuro caudais até um pouco superiores àquilo que eram as exigências pré-Covid Perfeito eu acho que nós temos tempo ainda para responder uma pergunta ainda Latália acho que sim se quiser colocar nós temos um minuto ainda temos tempo Latália pronto mais uma pergunta aí a gente finaliza por favor então nós temos uma pergunta da salve-me-me da Glaucio no Olasco num programa experimental quais parâmetros dos materiais devem estudar desculpa essa pergunta eu não sei identificar de quem foi mas de qualquer maneira num programa experimental quais parâmetros dos materiais devem estudar quando tenho interesse em entender o comportamento hidrotérmico de alvenarias maciças diante da umidade ascensional nós dispomos para medir o teor de umidade em materiais consolidados várias técnicas e utilizamos muitas vezes são técnicas de retirar amostras e ir ao laboratório e utilizar o método gravimétrico é básico tira-se uma amostra coloca-se num dispositivo hermético que pode ser um simples saco de plástico hermético pesa-se a amostra úmida tal qual ela foi retirada coloca-se numa estufa até massa constante e determina-se o número de quilos de água por quilo de material seco claro que se é destrutivo em património não se consegue fazer mas utilizamos muitas das vezes métodos baseados na constantia elétrica métodos elétricos em que colocamos sensores e conseguimos mapear o teor de umidade da parede isto é quando há umidade ascensional ou umidade ascendente e temos uma parede com salitre o que é que é o salitre? a cristalização dos sais é expansiva os sais são expansivos vão produzir degradação das pinturas e das argamassas e portanto nós podemos mapear medindo teor de umidade superficiais a 30 centímetros 50 centímetros 70 centímetros etc portanto conseguimos mapear esse teor de umidade com toda a facilidade também quando há sais podemos utilizar técnicas de medir sais para ter a noção de qual é a sua concentração os sais são difíceis de eliminar a única forma é cortar a umidade ascensional porque sempre que vem água líquida os sais estão dissolvidos e quando eles vão subir eles encontram depois facilidade de secagem e essa secagem vai provocar degradação e assim sucessivamente podemos medir depois permeabilidade ao vapor dos materiais permeabilidade ao vapor das pinturas por exemplo um problema atual mesmo para terminar é que estamos a utilizar cada vez pinturas mais impermeáveis ao vapor e se as pinturas são selantes nós estamos a potenciar que o sal e a água possam vir a uma cota mais elevada e portanto a permeabilidade ao vapor é também uma propriedade muito importante eu respondi apenas parcialmente mas como é a minha última intervenção eu queria uma vez mais expressar o meu maior agradecimento ao Simpar ao professor Humberto Varong ao professor Isquiel Mesquita ao professor Alexandre Bertini por este acompanhamento durante esta sessão e dizer que é sempre para mim um enorme privilégio de falar em português de Portugal nem sempre com as palavras perfeitas para serem as palavras que utilizam tecnicamente no Brasil mas foi um enorme privilégio estar hoje aqui à distância convosco gostaria mais de dar um abraço mais próximo mas ela vai acontecer dentro de alguns meses estou seguro muito obrigado professor Vasco foi excelente aprendi muito e espero também que todos que estão participando tenham aprendido tá certo ficaram algumas perguntas realmente suscitou muitas perguntas muitos comentários se o senhor puder depois ver lá no YouTube poderia até respondê-las então eu agradeço a todos e finalizamos por aqui grande abraço a todos e na sequência teremos outras palestras muito obrigado um grande abraço muito obrigado